Ei, eu tô gravando meio louco sem perceber Ah, é que meu time me obriga a beber sabadão Fazer o que é proibido, postar histórias novas Fala, oi sumido, churracão, pagode Valeu, valeu Vamos lá Vamos abrir assim, vamos abrir assim Original com dois daqui, vamos lá É só um zígio mais pesado da tribo que incendia Isso é batalha, isso é batalha É só um zígio mais pesado da tribo que incendia Isso é batalha, isso é batalha Yeah, 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 yeah Aê, satisfatossão SP Precisa pra chegar, mano, aê Aham, aê Tô flexi, tô flexi, tô flexi, tô flexi, tô flexi, tô flexi Tô flexi, tô flexi, tô flexi Ô, playboys, melhor cê abaixa a cabeça Cê sabe que agora é só rima verdadeira Porque cê sabe, aqui é só rima certeira Hoje o seu sonho acaba e começa a minha carreira Ei, não tem essa de playboyzinho Cê sabe que agora eu já ajusto no caminho Então cê sabe, a rima faz a prece O seu erro é olhar pra minha cara e achar que me conhece Então, olha só Cê sabe que agora você fica na pior Se eu reolhar na cara dele e no respeito Eu olhei pra sua cara e te quebrei do mesmo jeito Você é mal ruim Eu olhei pra sua cara e não tá olhando pra mim Eu sei, por isso que você tá na pior Acabou sua carreira, vai fazer o que? Cheira a pó Com certeza de você eu tenho dor Olha para mim, hoje sua visão vai ser só da pior Não tá entendendo e olha só, fica esperto Olhando para mim, você tem a visão pros infertos Já que você não tem foco no olho Porque é zarolho, você sabe né, meu mano Eu vou mandando que abacalha Aê, se você não foca com seu próprio olho Vê se olha no meu olho e foca nessa batalha Aê, aê, eu realmente mano tenho dois olhar como é que vai Só que você é playboy, eu sei no dinheiro da mamãe e do papai Você sabe que agora, parceiro, essa é a verdade Meu olhar é na aldeia e o outro na eternidade Olha só que sorte Vamos ver se vai ser eterno assim Depois que chega a sua morte É o olhar pro inferno a todo instante Eu olho pro inferno fixamente, porra Eu sou o próprio Dante Eita danado Olha como ela chega, ela tá pequena e gênica Oi gente Galeria, boa noite Estamos aqui pra fazer a votação do primeiro round, certo? Conto com a ajuda de vocês Vamos lá Barulho para Lukezinho Lucaszinho e Cronos Marco e Lucas 1x0 Marco e Lucas Certo, terminou, começa Ai, 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 ai Joga a mão pra cima Geral, geral com a mão pra cima, véi Vai, 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 vai Desculpa te dizer, Lucaszinho e Cronos Foi a tua passagem Onde nós nós estamos no mesmo estado Só mudou a localidade Vem lá, apanhar Tá ligado meu amigo, que agora tanto faz, é que a gente vai SP aqui não tem amor, mano por isso cês apanha mais SP não tem amor, cê sabe eu já falo, entende mano que nessa parada parceiro eu te mando pro talo SP não tem amor, cê sabe que agora parceiro acabou com sua vida, como é que não tem amor se meu coração encaixa a vez toda vez que eu ganho na batida Ei, é uma boa, só que você sabe então, e pelo visto não é S, não existe dicção Então voce sabe mano, agora eu mando bem no SP não tem amor, relaxa aqui no DF tem Não tem de que são, só que voce se esquece, δεν mano no seu jeito, tem DF não tem TF Pou, a gente vai sair nunca pular, prou, 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 prou. exhausted mané é, DF, ou que? É, do espiritu santo cê sabe, não é aliado no DF não temorenth no espiritu santo, não tem quem faz o forçado Tá ligado que agora cabe contigo imbecil Isso daí foi um flow, um aparelhozinho infantil Ele tem flow forçado, tá ligado mano que você é escroto Só que sua rima é decorada, você que força a rima do solto Mano, vamos na parada, entende que nessa parada é sua morte Tá ligado mano que ele faz flipada, 99% da flipada é suporte Sabe o que que tem no DS mano, rimando agora cê sabe assim Tem cara que fala que é trapstyle e não consegue nem ser o lucazinho Então cê sabe que agora eu faço a rima excel pro CD E esquece de ser trapstyle, mano foca em ser você Esse cara tentando fazer flow, olha só mano você tá xerique Tem cara que sabe fazer trap, e tem você que não encaixa no beat Pô, porque você não sabe do que eu tô fazendo, olha só vou te dizer Você tá ligado que sempre mente, eu acabe sua cabeça Porque hoje eu vi e você vai perder Terceiro! 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 Quem é a discórdia? Quem começa? É só um que representa hein? É só um É, parou aí pô Vocês são irmãos? Ah não mano, eu vou roubar o discurso pra essa Ai ele é forte Vá matar ou não, vai matar ou não, vai çünkü Vaiăau No flow acha que é legal Do tipo que vive tomando no cu e analtece o próprio pau Olha para mim e meu maro nessa parada O seu flow foi uma bosta, rima decorada Esse cara só faz flow, se acostuma Pior você que veio do ES e não fez porra nenhuma E olha só, deve ser saca e intriga Não fez porra nenhuma Aê, quem é a mochila? Ei, ei, ei Tava aí esperando o tempo do beat Cê sabe que agora seu flow não é dinamite Se eu não tenho flow, eu te explico, eu tenho cultura Aí eu te bato só com jogo de cintura Ei, ei, ei Você tem dinamite, mas agora cê tá cega Se você tem dinamite, nós dois somos papaléguas Sabe que agora pode crer, meu parceiro Você não consegue porque nós já é mosquiteiro Nada a ver, mano, na disciplina Vocês é o dinamite, Marcos MC é bomba de Hiroshima Não sei, agora eu falo pra tu, ele é minha mochila Qual é a sensação de apanhar por um? E olha só, espero o tempo do beat Sabe que agora vou ser só da xilique Espero o tempo do beat, você se revoltou Esperou o tempo do beat, mesmo assim não encaixou Aqui eu já disse que é jogo de cintura Eu vou mostrando É dança trap, jogo pra cima, o otário procurando Então cê sabe agora eu te falei Desculpa, né mano, seu talento não encontrei Já que é jogo de cintura Eu vou falar pra você Nós tem flow, trapista, você é só um pampolê Cê sabe que a gente é parceiro, cê tá no Ki Cê é bomba de Hiroshima, não, cê veio do Stalin Ai, 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 ai Meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas de Lucas e Marco Lucasinho e Cronos Lucasinho e Cronos classificados aí pra próxima fase certo Palmas pro Lucas e pro Marta e família Pra Dubai Pra Dubai Pra Dubai Pra Dubai Tchau Tchau Tchau